E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um episódio do nosso Top 100 Vamos falar do jogo 51 ao jogo 60, vamos fechar esses primeiros 50 jogos aí desse meu Top 100 E lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay Se você ainda não apoiar o canal e quer dar essa moral, é só ir no PicPay e procurar por AftermathBG Escolher qualquer plano que já está ajudando absurdamente o canal E lembrando que todo mês a gente faz sorteio para os apoiadores Todo mundo que virar apoiador no mês de janeiro vai participar do sorteio de um cupom de R$150 da Grulia 3D E de um jogo Metro da Calamity Games, que é bem maneiro E quem escolheu o nível Compad e o nível Broder, além desse sorteio, participa de mais dois sorteios De uma bolsa da turnos e de um Dezor of Mine Se você quiser saber, se eu estiver vendo esse vídeo no mês de janeiro de 2020 É só você ir no Instagram do Aftermath, que é AftermathBG também Que eu lá estou sempre colocando a foto dos jogos que vão ser sorteados nesse mês Bem, antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho que explicar uma coisa aqui Eu estou fazendo uns testes no canal como uma edição de como as pessoas acompanham o canal E o que as pessoas veem Por exemplo, sempre quando eu faço uma lista de top 10 Uma vez que eu vou ver como é que ficou o engajamento da galera O quanto as pessoas ficaram retidas assistindo o vídeo Eu vejo uma ondinha O gráfico é uma onda Porque as pessoas vão pulando de apresentação em apresentação Elas querem saber só qual é o jogo em cada posição Poucas pessoas assistem o intervalo Poucas não A nossa média total de um vídeo chega de 48% a 50% da audiência assistindo ele inteiro Os outros 50% são as pessoas que pulam Isso não é um problema Mas eu preciso medir isso melhor para entender a minha criação de conteúdo Então o que aconteceu? Eu fiz no vídeo passado Houve uma duplicidade no ranking O Diz o Out of Mine, que é o jogo que eu vou sortear esse mês Ele apareceu duas vezes no ranking No último vídeo ele apareceu na posição 69 E no primeiro vídeo do top 100 ele apareceu na posição 98 Fabio, se você errou, eu não errei Eu fiz o seguinte Eu fiz isso para ver quem é que está prestando atenção nos vídeos Que está criando os vídeos Muita gente respondeu Muita gente viu na hora e mandou mensagem Viu depois e mandou mensagem Mas o que eu fiz? A primeira pessoa que se manifestou Se manifestou foi uns 45 minutos depois que o vídeo foi ao ar A pessoa assistiu, mandou uma mensagem Botou um comentário no YouTube E a gente trocou uma ideia Então o que acontece? Eu vou fazer mais disso durante o top 100 Não vou alterar a ordem do ranking Porque a galera já vai ficar ligada nisso E até porque isso prejudica a criação do conteúdo A pessoa que estiver vendo esse vídeo depois Pode não entender muito bem o que aconteceu Pode não ver um vídeo Pode falar, pô, o cara errou aqui Não vou ficar vendo o vídeo do cara Isso pode ser prejudicial Então eu repeti isso, não vai acontecer Mas tem mais 5 capítulos aí Mais 5 episódios Pra terminar o top 100 E eu vou fazer alguma coisa parecida com isso E eu não estou atrelando Premiação a quem faz isso Dar jogo a quem faz isso Eu tô trocando ideia com as pessoas Por exemplo O cara que venceu Que viu e comentou primeiro Que foi o Jandir A gente trocou uma ideia pelo Instagram E eu vou mandar um jogo pra ele Um joguinho, uma caixinha Um joguinho pra ele Por ele ter percebido isso E mandado a mensagem E os outros que forem acontecer Nesses próximos 5 episódios Que ainda vão ver No episódio de hoje não vai ter Mas nos próximos 5 episódios Finais aí Eu vou fazer alguma graçola Vai ter alguma coisa durante o vídeo Aonde eu vou fazer Vou falar alguma coisa Quem for o primeiro que mandar mensagem No Instagram Ou botar nos comentários Isso, isso, isso Vai receber alguma parada Não vou dizer qual é o jogo Mas vai receber algum grassejo Do Aftermath Pra me ajudar Nesse entendimento Do engajamento E da retenção Da audiência do canal Dentro do conteúdo Que a gente tá criando Beleza? Então antes de começar Na posição 60 Qual é a posição 98 Já que o Disword of Mine Duplicou O Disword of Mine Ele é a posição 69 Então a minha posição 98 Do ranking É o Blueprint O Blueprint O Blueprint foi o primeiro jogo de tabuleiro Que eu comprei Focado na minha profissão Fala Pô, vou comprar esse jogo Porque esse aqui tem muito cara De arquiteto De jogo de arquiteto E tem É muito legal o esquema De você ter o pattern dele Que é a plantinha De o que você tem que montar Em 3D Quais são os tipos de materiais Que você tem que colocar E pô, muito antes de sair sagrada Esses jogos de dados aí De coloridinho Pra poder montar e tal O Blueprint já existia no mercado E ele é bem interessante Porque ele te força Nem sempre a pegar O que é de maior valor Mas sim daquilo Que vai te ajudar A completar o projeto E fazer a pontuação extra Do que você tá montando Então tem review dele no canal Lá na primeira temporada Do Aftermath Ele foi um dos primeiros Vídeos que eu fiz Aqui pro canal Ele tá no top 10 De jogos pra arquiteto E vale muito a pena Se você gosta de montar Coisinhas, né De fazer pattern Com dados coloridos E agora começando O top 100 de verdade Na posição 60 Xenoshift É um deck building De tal redefense cooperativo Sensacional Um monte de deck building Cooperativo por aí Falha em algumas coisas Como alpha player E como jogabilidade Com enredo de história E tal O Xenoshift Ele não sofre nada Sobre isso É o meu jogo preferido Nesse tema Eu gosto bastante dele Eu consigo entrar Forte no mundinho Porque é um jogo Que eu já fiz review Do primeiro E eu tô com O novo aqui O que é o Dreamwire Se eu não me engano Que eu não consegui jogar Já tenho dois anos Perceber Ele não consegui Colocar ele na mesa ainda Quero ver se eu coloco Ele antes Do meio do ano E eu gosto dele Porque eu entro no mundinho E pra quem não conhece O Xenoshift Cada jogador Não é um Um general Você Toma conta De um setor De uma base Que tá sendo Invadida Por alienígenas Então você pode ser O setor Médicos O setor de engenharia O setor militar O setor de transporte Isso é bem maneiro Você vai montando O seu deckzinho Você dá suporte Pros outros jogadores Na mesa De acordo Com a sua especialidade Isso é bem bacana Vale muito a pena Conhecer Pena que ele é gringo Zero pretensão De ser lançado No Brasil Então você tem que saber inglês Tem que ter comprado No Kickstarter E comprar ele lá fora Vai ser uma facadinha Porque é o maior caixão Na Queen Com a 59ª colocação Muita gente Não vai gostar Mas muita gente Vai gostar também Agrícola Já é de conhecimento público Que o Agrícola Não é o meu jogo De fazendinha preferido Mas eu não posso negar Que ele tem que ficar Nos 100 melhores jogos Que eu já joguei Porque primeiro Que é o Uwe O Uwe é um designer Foda Ele manda muito bem E o jogo É muito bom O que eu não curto No Agrícola E faz ele estar Nessa posição de 59 Que faz ele Não ser meu jogo De fazendinha preferido É a quantidade de cartas Que você tem que gerenciar Você saber utilizar Aquelas cartas Combar com as coisas Que você está fazendo Eu não acho isso legal Por isso que eu prefiro Caverna Que obviamente Vai aparecer Em posições Mais elevadas Mais próximo Do top 10 Mas isso me incomoda A quantidade de cartas Ele não me deixa Confortável Para jogar Você tem que ficar Olhando as cartas Tentando fazer E sei lá Eu não acho isso maneiro Não gosto Mas eu tenho que reconhecer Que o Agrícola É um baita jogo É um formador de caráter Como eu gosto de falar É um jogo marcante Dentro do cenário E tem que ser Pelo menos aí Os 100 melhores jogos Que você jogou Com facilidade Na posição de número 58 Lords of Waterdeep Para quem jogou muito Dendes and Dragons O Lords of Waterdeep É um prato cheio É dentro da cidade De Waterdeep Baseada em Forgotten Helms E você É um grande lord Daquela Que fica especulando Montando os grupos De aventureiro Para fazer as quests No início Me incomodou um pouco Porque você não monta Uma quest Com sete guerreiros Oito ladrões E dois magos É diferente isso Dentro do RPG Mas você tinha que entender Que aquilo ali É o cara comando de massa Que ele está fazendo Várias quests Comandando as massas Tudo bem Isso passou e tal E ele foi melhorando Para mim Ele foi ganhando Mais meu carisma Quando eu fui jogando Com as expansões Eu comecei a achar As expansões Bem interessantes A intrigue E a school port São bem legais Partes novas do tabuleiro Lugares para você Poder alocar Então Tipo Eu gosto bastante É um work placement Bem legal De se jogar Bem temático Eu entro forte No mundinho também E para quem é fã De Dandos and Dragons Cara É um prato cheio Na posição de número 57 Azul de Sintra O segundo azul Mas o não menos importante É aquele jogo Que quando vê Todo mundo Ih Agora vai ter azul Todo ano Não que não esteja errado Está tendo azul Todo ano Mas que Começou A formar Um caráter Você no azul Normal Você tinha Aquela limitação De pontuação Negativa No azul De Sintra Já ficou Mais punitivo Você pode Explodir E voltar A pontuar Negativo De novo E começou A ficar Mais difícil A seleção Você pegar E alocar Você tinha que Respeitar o frade Então volta o frade Ou bota o frade Para frente Para pegar o que está ali E alocar Na fileira Do vitral Foi uma nova experiência E o impacto dele Para quem ficou Muito naquele hype Do primeiro azul Foi interessante Porque Era o azul Que você estava jogando Mas era uma coisa Completamente diferente E que valia a pena Ter na coleção Que eu gosto muito Jogo bastante E está aí Nos 100 milhares jogos Que eu já joguei Na posição de número 56 Amon Ré O jogo do mestre Dos leilões É uma forma diferente De você leiloar Que eu acho Muito interessante Isso eu já falei Quando eu fiz O top 10 De jogos de leilão Que no Amon Ré Não é quem tem Mais grana É quem sabe Colocar Chegar Em cada território No momento correto E na especulação Correta Porque Se você tiver pouca grana Vai sobrar algum Para você E você pode Botar ele Numa posição mais avançada Para ficar mais caro Aí o cara vai colocar Para pegar Vai pagar mais caro E tu vai poder Realocar em algum lugar Então você ainda pode Fazer esse movimento Para sacar E ganhar um amiguinho Para fazer ele Gastar mais dinheiro Então para mim O Amon Ré Ele é um grande clássico De jogos de leilão É De influência diária Não tem tanto controle diária Mas é de influência diária Para você poder Dominar suas áreas ali Fazer as pontuações E vencer ali No delta do Rio Nilo Na posição de número 55 La Boca É aquele abstrato Que quando eu joguei Pela primeira vez Minha cabeça explodiu Fiquei felizão Quis jogar ele Toda a minha vida E é um dos abstratos Que eu mais jogo E por que? Porque primeiro Que ele é leve A caixa é leve Dá para você levar Para vários lugares E que ele agrada Todo mundo Não só quem fez Arquitetura Belas artes Educação artística Todo mundo Curte O La Boca E ele É desafiador Ele parece bobo Ele é um jogo abstrato Mas quando a galera Olha e começa a jogar O pessoal pira Fala Porra, mas Esse jogo não é bobo não Esse jogo é puxado e tal Não sei o que Todo mundo acaba se concentrando Se dedicando mais a ele Então, pra mim Ele é um dos melhores jogos abstratos Que eu já joguei É um jogo que merece Absurdamente o respeito Da galera Pela criação Que foi feita dele Porque é um jogo Que parece bobo Poucos componentes Mas tem uma profundidade Bem legal É bem divertido de jogar E quando você olha Com ele com carinho Tu vê que ele é bem Difícilzinho ali De poder juntar as paradinhas Na posição de número 54 Oh My Goods É o melhor jogo de caixinha Que eu já joguei Gosto muito dele Sempre falo bem dele Aqui pra galera Que me pergunta Sobre jogos de caixinha Tá chegando aí A expansão dele No Brasil Que, cara Vai jogar ele lá pra cima De novo Todo mundo vai voltar A jogar muito Oh My Goods É um jogo que Cabe só quatro pessoas Então isso afasta Muita gente Muita gente não consegue entender Que um jogo de caixinha Daquele tamanho Só caiba quatro Mas é um jogo sensacional É um euro leve Ótimo pra introduzir A galera Em mecânicas de gerenciamento De recursos De alocação de trabalhadores Pra poder trabalhar E fazer os recursos ali Então Oh My Goods É só sucesso E antes da gente ir Pro nosso próximo jogo Quero lembrar Dos nossos patrocinadores A Estante 42 Que é uma loja física Na Tijuca E uma loja virtual Tem um espaço Maneríssimo Pra você poder jogar Com seus amigos Ar-condicionado Jogo pra caixinha Transtante Você pega Bota na mesa Joga Tem salgadinho Tem refrigerante Tem cerveja Cacildes E eu não entendo De cerveja Mas tem um monte De cerveja maneira também É só você sentar Jogar e beber E se divertir Com seus amigos E se você não for Do Rio de Janeiro Você pode comprar Online Que eles despacham Pra você E a turnos Que fornece As camisas Que a gente usa Nos eventos A bolsa Que eu sorteio Pros apoiadores Aqui no canal E faz Porta-dado de couro Canecas iradas Enfim Um monte de coisa Legal relacionada A jogos de tabuleiro Na descrição do vídeo Tem o link Pra Estante 42 E pra turnos Vai lá dar moral Pra quem dá moral Pro Aftermath Na posição de número 53 Um bom jogo de leilão Mas que tem Uma certa vantagem Com relação aos outros Inclusive sobre o Amon Ré Porque no seu turno É você que define Os produtos Que vão ser leiloados O pack Que vai ser composto Pra ser leiloado E a galera Poder comprar E poder fazer As suas pontuações Então isso é bem maneiro Porque a grana É o teu ponto de vitória Então você vai dizer O quantos pontos de vitória Você vai abrir mão Pra poder pegar aquilo ali E tentar fazer mais pontos de vitória Então você tá sempre estudando Essa troca De pontos de vitória Por produtos Pra gerar mais pontos de vitória E dinheiro Então é muito maneiro É bem bacana É uma junção De um monte de mecânicas De leilão De set collections Que vale a pena Você experimentar Na posição de número 52 Small World Aquele jogo Aquele jogo Que no Brasil Muita gente não gosta Não vejo ninguém comprando Mas pra mim É um jogo sensacional Um dos melhores jogos Lançados em 2012 E que talvez Peque no Brasil Pelo fato De não ter vindo As expansões Porque quando você Joga muito Com jogo base Você já vai pegando As manhas De todas as facções De todos os conjuntos De raça E poder especial Então ele fica meio bobo Não é que ele fica meio bobo Tu já tá malandro Tu já fica ligadaço As expansões Elas adicionam Novas facções Novas raças E novos poderes E um novo mapa O que faz uma diferença absurda Pra você saber Como é que você fazer A sua expansão Então fica a minha dica aí Tomara que a Galápagos Traga alguma expansão Do Small World Mas eu acho isso Bem difícil Porque é um jogo Que não vende direto Que esgotou A primeira edição dele Demorou O primeiro print dele No Brasil Demorou muito Pra esgotar E o segundo Eu acho que não esgotou ainda Então é complicado Você justificar A vinda De uma expansão Mas não custa nada A gente sonhar E na posição De número 51 Fechando esses 50 primeiros jogos Desse meu Top 100 Pueblo Outro jogo Outro jogo Abstrato Outro jogo Sensacional É um jogo Que caraca Meu irmão Tu vai encaixar Cada pecinha ali Pra dar uma piranhada No amiguinho Pra tampar A face do cara E tal Por que? Do jeito que você Vai encaixando as peças Você pode Expor A sua peça Ou esconder A peça Dos amiguinhos E depois vem um fiscal E o fiscal Ele vai dar ponto Pras coisas que ele Tá vendo Então é um tal De um sacanear o outro Fechando, bloqueando Colocando as pecinhas Pra esconder E você ganha ponto Com isso Então é bem divertido É um puta de um Abstrato Infelizmente ele tá Out of print No mundo Você não consegue Comprar ele nem na Alemanha E o que me deixa Mais triste É que tem grandes amigos Meus que venderam E não me ofereceram Bem rapaziada A gente termina agora Esses 50 primeiros jogos Do meu Top 100 A gente vai finindo por aqui hoje Se você é novo no canal Inscreva-se Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Beijo Forte Abraço Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON